Está estudando para o concurso da PM São Paulo e quer gabaritar matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história de suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo você vai aprender como fechar a prova da PM São Paulo. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que sempre que tiver um conteúdo como esse, você vai vir assistir. Então vamos lá, aqui ó, saiba como fechar a prova com o método MPP. É o nosso aulão para PM São Paulo. Mas Renato, como é se fechar a prova? Pô, matemática não é pra mim, eu não consigo, isso não dá certo pra mim. Será que serve? Serve. Sabe por que eu digo que serve? Por conta desse depoimento, Muscarfiab, provavelmente é um apelido, né? Mas enfim, Soab, deve ser, ou é um nome, né? Ou aprovado na PM São Paulo com as aulas do site e do YouTube. Doze questões, acertei dez. Errei duas que deixei o inimigo agir. É uma brincadeira, né? Pela ansiedade. Mas tudo bem. 478 colocado, né? Colocação 478, sem gritaria. Obrigado, Marcão e Renato. Sigo forte com vocês e jamais se esqueçam. São... Por incrível que parece, mas é uma realidade. Não conseguia fazer uma questão sequer. A luz chegou. Tá aí, ó. Muscarfiab, o que aconteceu? Não conseguia fazer uma questão. E de doze questões da prova, ele acertou dez. Voltei. De doze questões da prova, ele acertou dez. Porque a luz chegou. Esse é o método MPP. E o nosso lema aqui, se você é da família MPP, você já sabe. É o impossível, é possível. Então, esse é o caso do sucesso. Eu quero que o próximo seja o seu. Se bora lá. Minhas redes sociais estão aqui. Meu Instagram, meu Facebook. Troca o like, sigo de volta. Instagram do Marcão. Facebook do Marcão tá aqui também. E se bora lá fazer essa questão. Então, a primeira questão. Começar o nosso vídeo. Que vocês querem a aula, não é verdade? Então, vamos lá. Considere que do total de dois mil autos, sublinhe, de apreensão, lavrados em um determinado período, seiscentos tenham sido lavrados na região oeste. Vai sublinhando. Tá? Isso nós chamamos do método MPP de método de cinquenta. Que é sublinhar pra identificar. Logo, tem cinquenta por cento da questão. Cinquenta por cento da questão é identificar o que o problema quer. Dessa forma, o número de autos de apreensão lavrados na região oeste, em relação ao número total de autos lavrados no referido período, corresponde a, cara, porcentagem. Tá aqui, ó. Então, porcentagem, pode botar na tua mente. Vou fazer uma regra de três e multiplicar cruzado. E lembra que o total sempre é cem por cento. Então, vamos lá. Dois mil, tá? Vai estar pra quantos por cento? Pra cem. Eu quero quantos? Seiscentos, que vai estar pra x por cento. Tudo bem? Então, dois mil, tá pra cem por cento. Assim como seiscentos, tá pra x. Multiplica cruzado, por favor. Corta esses dois zeros. Aí, vamos lá. Vinte vezes x dá? Vinte x igual seis vezes cem, que dá seiscentos. Vinte tá multiplicando. Vai pra lá o quê? Dividindo. Seiscentos dividido por vinte. Corta o zero. Quanto dá essa brincadeira? Trinta por cento. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Tá aí a resposta. Xuribó? Trinta por cento. Letra D de dado. Ah, mas dava pra fazer de cabeça. Dava, gente. Mas, pô. Monta a regra de três e vai-se embora. Não se estressa. Então, vamos lá. Fazer a próxima questão, né? Você sabe que porcentagem é uma questão certa na prova da PM São Paulo. Toda a prova cai. E agora nós vamos ver uma outra questão que vira e mexe e aparece. O primeiro filme de uma trilogia tem duração de duas horas e vinte minutos. E o tempo de duração do segundo filme corresponde a quatro quintos do tempo do primeiro. Se o terceiro filme tem vinte e seis minutos a mais que o segundo, sublinhei, a mais que o segundo, então o tempo total de duração dos três, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que você tem que fazer é passar pra minuto, correto? Tem uma fraçãozinha aí e joga pra minuto. Vamos lá. Então, o primeiro filme, você tem o primeiro filme, você tem o segundo filme e você tem o terceiro filme, ok? Primeiro, segundo e o terceiro filme, ok? Aqui, ó. Duas horas e vinte minutos. Então, vamos lá. Uma hora tem que passar isso pra minuto. Uma hora tem quantos minutos? Sessenta. Logo, duas horas, duas vezes sessenta dá cento e vinte. Então, aqui tem cento e vinte mais vinte minutos, isso dá cento e quarenta minutos. Show de bola? Maravilha? Agora o segundo. O segundo tem quatro quintos do primeiro. Então, o segundo é quatro quintos de cento e quarenta, que é o tempo. Sim ou não? Então, galera, deixa anotado isso de fração. Toda vez que aparecer, vou botar aqui em cima, ó. Dá, dá e dor, você multiplica, tá legal? Então, toda vez que aparece da dedoa, você multiplica. Sim ou não? Da dedoa, multiplicou. Repete, você multiplica quando aparecer. Tá legal? Então, aqui a gente faz o quê? Multiplica, né? Então, a brincadeira fica como? 4 quintos vezes 140. Ok? Aí você pode multiplicar o 140 por 4, depois dividir por 5, ou dividir logo. Então, 140 por 5 dá 28, né? Correto, senhora? Vezes 2, 280, 28. Então, fica 28 vezes 4. Aí eu acho quantos minutos eu tenho. Deixa eu deixar só a tela, que aí fica melhor, tá? Que aí não corre o risco de cortar. 28 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 8, 4, 112. Então, aqui tem 112 minutos. Tudo bem? Agora, 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 vamos fazer essa brincadeira aqui, ó. Vamos fazer essa brincadeira. Que brincadeira? Perdão? Ele falou que o terceiro tem 26 a mais que o segundo. Então, é 112 mais 26, que dá 138 minutos. Daí, galera, ele quer a duração total. Então, eu vou achar o total em minutos. Vamos lá? É só somar, ó. Vou botar aqui 140 mais 112 mais 138. 8 mais 2 é 10. 1 mais 4, 5. 6, 9. 1, 2, 3. Então, isso dá 390 minutos, ok? Só que nós temos que saber quantas horas tem aí. E aí, a galera tem o hábito de pegar 390 e dividir por 60. Galera, posso te falar uma coisa? Faz isso aqui, olha pra resposta, ó. 5 horas, 5 horas, 5 horas, 6 horas, 6 horas. Pô, vamos achar? 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, pega a visão aqui, ó. 1 hora tem 60. 5 horas tem 5 vezes 60, que dá 300. Só que eu tenho que chegar a 390 minutos. Então, 5 horas não vai atender. Porque ainda vai sobrar uma hora aí. Então, são 6 horas, ó. Olha como é mais fácil. 6 vezes 60 dá 360. Opa! Tem 6 horas. E quantos minutos? 30. Por que 30, Renato? Por quê? Porque 360 minutos são 6 horas, correto? E aí, você tem mais 30 minutos, que é o quanto falta pra 390. Então, qual é a minha resposta? 6 horas e 30 minutos. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco o V da vitória. E simbora pra próxima. Vamos lá? Vamos lá pra próxima. Vamos lá. Bebi uma aguinha aqui pra molhar a palavra. Agora, a peça A, na forma de um triângulo, sublinha aí, e a peça B, na forma de um retângulo, tem suas dimensões e centímetros ligadas nas figuras. Sabendo que o perímetro da peça A tem 8 centímetros a menos que o perímetro da peça B. Então, o perímetro da A tem 8 centímetros a menos que o da B. Então, o perímetro da peça B, lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. O que ele acabou de falar pra gente? Que o perímetro, vou botar P, tá? O perímetro da A é igual ao perímetro da B menos 8. Por quê? Ele falou, ó, o perímetro da A tem 8 centímetros a menos que o perímetro da peça B. Então, a A tem 8 centímetros a menos que a B. Show? E o perímetro é a soma de todos os lados. Se eu somar todos os lados aqui, vai ficar como a brincadeira? Ó, deixa eu botar aqui ao lado. Como é que vai ficar a brincadeira? 15 mais x mais 20. É o perímetro da A. Igual, o perímetro da B. Galera, você que vai fazer a prova da Bonesp, fica ligado nisso. Sempre, vai achar o perímetro do retângulo, cai direto, Você faz duas vezes a soma da base com a altura, tá? Tudo bem? Vai achar o perímetro do retângulo, faz duas vezes a soma da base com a altura. Então, vai ficar como aqui? Duas vezes o perímetro da B. 12 mais x mais 2, que é a soma deles. E aí, vai ficar menos 8, né? Porque eu substituí isso aqui, ó. O perímetro da A está aqui. Correto? O perímetro da B está aqui, que é o perímetro do retângulo. E aqui, o menos 8 continua, que eu substituí, para você ver. Show de bola? E agora, é só eu resolver e achar o valor do x, tá legal? Agora, é só eu resolver e achar o valor do x, ok? Então, vamos lá. Ó, simbora. Aqui vai ficar x mais 35. 15 mais 20, 35. Aqui vai ficar 2 vezes 12 mais 2, 14, mais x, menos 8, correto? Distribui aqui. Então, vai ficar como? x mais 35. 2 vezes 14, 28. Mais 2x, menos 8, ok? Aí, o que tem x de um lado, o que não tem do outro, né? Então, vai ficar x menos 2x, por quê? Esse 2x vai para o outro lado, igual 28 menos 8, 35. Está somando, vai para o outro lado, diminuindo. Menos 35. Show de bola? x menos 2x dá menos x. 28 menos 8 dá 20. E 20 menos 15 dá menos 15. Então, o valor de x é... Multiplica aqui por menos 1. Ó, tá legal. Qual o valor do meu x, galera? O valor do meu x é 15. Acá? Esse é o valor do meu x. 15. Tudo bem? Agora, ele quer o perímetro da peça B. A peça B, o perímetro dela, aqui, ó, é 15, né? Então, isso daqui vai valer 15 mais 2, que dá 17. Daí, o perímetro da peça B vai ser 2 vezes 12 mais 17, ok? Que é 2 vezes 29. 2 vezes 29 dá 58, correto? Então, qual é o meu gabarito? Letra B de bola, marco V da vitória, 58. Show? Lembra disso. Pra você achar, o perímetro do retângulo é 2 vezes a soma das dimensões. Do triângulo, soma todos os lados, não tem jeito. Tá 2 vezes a base, 2 vezes a altura. Tá anotado lá? Anota isso, porque o Unesp adora, a tua banca adora isso. Sério mesmo. Vamos lá pra próxima, ó. Outra questãozinha que vai cair, ó. Uma pessoa colocou dois relógios, A e B, para despertarem simultaneamente às 7 horas. Depois do toque de despertar, o relógio A emite um sinal sonoro a cada 8 minutos. O relógio B, um sinal sonoro a cada 10 minutos. Após as 7 horas, a primeira vez, ó, a primeira vez que os dois relógios irão emitir simultaneamente um sinal sonoro, será? Galera, anota isso aí, tá? Quem é da família MPP já sabe, mas se você não é e quer entrar, anota aí. Olha pra cá. Toda questão que passar essas três ideias que eu vou anotar aqui, ó. Tanto, em tanto tempo. Tá bom? Tanto e tanto tempo. Passa essas três ideias, tá? Num instante. Juntos. E por último, uma perguntinha. Perguntinha essa aqui, ó. Perguntinha. A próxima... Vez que vai... Acontecer. Tá? A próxima vez que vai acontecer. O que eu quero dizer com você? Toda questão que passar essas três... É MMC. Toda questão que passar essas três ideias é MMC. E essa questão passa, ó. Uma pessoa colocou dois relógios A e B para despertarem simultaneamente às 7 horas, ó. Num instante, juntos. Depois do toque de despertar, o relógio A emite um sinal a cada 8 minutos. Relógio B a cada 10 minutos. Tanto e tanto tempo. Após as 7 horas, a primeira vez que os dois relógios irão emitir simultaneamente um sinal sonoro. Próxima vez que vai acontecer. Opa! É só calcular o MMC do tempo ali, de 8 e 10. Aí é 7 horas. Deixa ela quieta, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Vamos achar o MMC de 8 e 10. Bora? Agora, quem divide aí? 2. Lembrando que é MMC. Você vai dividindo pelos números primos, né? O 2 é primo, pode. Por 2, aqui dá 2 e aqui dá 5. Por 2, aqui dá 1 e aqui dá 5, né? E agora por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. Tudo bem? Agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar. Vai dar. 5 vezes 2, 10, 20, 40. Ou seja, isso acontece a cada 40 minutos. Como aconteceu as 7 horas, né? Dali mais 40 minutos vão ser 7 horas e 40 minutos. Então qual é o meu gabarito? Letra, primeira vez vai ser 7 horas e 40 minutos. Letra C. Ou seja, isso acontece a cada 40 minutos. Então 7 horas e 40 é a minha resposta. Bebi uma aguinha aqui. Show de bola, show de bola, show de bola. Beleza aí, tranquilão, passa nada. Então simbora, vamos lá. Próxima. Vamos lá para a próxima. Benedita tem certa quantia no banco. Sua irmã, Rosana, tem 500 reais a mais do que ela. Juntas, ó, juntas, elas têm 2,750. A quantia que o Rosana tem no banco, deixa eu tirar o relógio, fica batendo aqui na mesa. Tirar o relógio. Vamos lá. É que é a quantia que a Rosana tem no banco. Show de bola. Então vamos lá. Você tem a Benedita e a Rosana, ok? E você tem que o total delas é 2,750, que é o que elas têm juntos. Tudo bem? Agora vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. É, ele fala que a Benedita tem uma certa quantia. Eu vou botar que é X. A irmã dela, a Rosana, tem 500 reais a mais. Então é X mais 500. Morreu. Tá aí. Coisa linda. Aí ele quer saber quanto a Rosana tem no banco. Ou seja, ele quer saber X mais 500. Galera, o que a gente tem que fazer? O total é a soma das duas. Então quando eu somar X com X mais 500, que é a soma das duas, isso vai bater 2.750. Tá legal? 1X mais 1X dá 2X. 500 está somando, vai para lá, diminuindo logo, tá? 2.750 menos 500. E aí fica 2X igual a 2.750 menos 500, 2.250. Correto? Tudo bem? 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 2.250 dividido por 2, isso daí dá 1.125. Muito cuidado, por quê? Ele pediu a Rosana. A Rosana está aqui, X mais 500. Então a Rosana vai ser 1.125 mais 500, que dá 1.625. Qual é a letra correta? A letra A. Marca aí o V da vitória. Essa é da Rosana, muito cuidado, tá? Ele pediu a Rosana e não a Benedita. Show? Tem 1.125? Vai ter, sempre tem, tá? Porque cada número ali é um erro seu. Show de bola? Beleza? Ah, fechamos. Deixa eu aparecer aqui para falar com vocês. Gente, eu tenho um convite para você, que chegou até aqui. Porque se você chegou até aqui, você está de parabéns. Gente, clica nesse link que aparece aqui embaixo na descrição e vai assistir uma aula do nosso curso da PM São Paulo. É o nosso curso da PM São Paulo de matemática e você leva mais quatro bônus para transformar a sua vida mesmo. Então clica aí, tudo isso com o método MPP. Clica, você vai assistir mais uma aula e vai ver tudo o que nós estamos oferecendo e quais são esses bônus, tá legal? Então clica aí e vai lá assistir. Show de bola? Beleza, então a mensagenzinha está aí, ó. A vitória pertence àquele que acredita nela e àquele que acredita nela por mais tempo. Gente, tem que acreditar o tempo todo na vitória. Quanto mais tempo você acreditar, mais perto você estará, tá legal? Eu acredito na vitória. Por isso que eu estou o tempo todo pensando nela e estou mais perto. Show de bola? Beleza, então, galera. Um beijo, foi um prazer. Te aguardo numa próxima aula e lá no nosso site, tá? No curso, clica aí. Vai lá assistir uma aula do nosso curso, mais uma aula, estou te convidando. E lá tem os bônus para você saber. Tudo bem? Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima.